Eu vou lutar com sangue, com a carne Todo mundo sabe que eu nego caridade Eu não tô covarde, não faço alarde Eu vim de longe, mas pode pá que hoje não é tarde E eu deitei, foi minha vida nessa porra Tô aqui pra dominar a zorra toda Se engana quem acha que eu vim atuar Já nasci rainha, só falta coroa E eu me sinto intocável Dentro do beat eu sei que sou inabalável Pretinha, linda, intocável O topo será inevitável, inevitável Respeito é pra quem tem Sinceramente não tô devendo pra ninguém O sucesso vem No meu bolso eu só quero as de cem Eu não tô vendo ninguém agora Nem vem brotar quando eu estourar Protegida por Nossa Senhora Sem preguiça nenhuma de raula Eu não tô vendo ninguém agora Nem vem brotar quando eu estourar Protegida por Nossa Senhora Sem preguiça nenhuma de raula E eu não tô vendo ninguém agora Nem vem brotar quando eu estourar Tchau, 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 tchau